Música Que a esperança estás a construir A proteção do infante adormecido Amparo sois aos pés em formação Sois nos planar ao mundo empobrecido De puro amor, de fé e devoção Com mãos cansadas, já da insana luta Que tremorantes vão ir sem vigor Das aflições, da dor e da labuta Repousem já a luz do nosso amor E que estas mãos maternas e queridas Que para nós provaram ser amor Encontrem lá no céu as mãos feridas Assenta as mãos do nosso Salvador Amém Amém